Tem várias crônicas ligadas pra caralho. Enfim, e aí postei a capa do negócio... Postei a capa não, postaram que compraram o livro, essa mina deu um print, mandou, aí a... Deu um print e me mandou. Aí a mãe dela deu um print e mandou no grupo da família. Aí a mãe, as tias começaram a falar, ó, Deus se entristece quando você faz isso. Marisa, você comprando esse tipo de coisa que tira sarro de Deus, Deus se entristece. E eu falei, cara, e ela mandou pra mim, falando, olha, minha mãe falou que Deus entristece. Falei, entristece, sério mesmo que você acha que Deus tá no céu. Um monte de coisa ruim acontecendo. Falou, ó o Talibã, Deus. Não, tô chateado, tô chateado. Ô, Afonso escreveu um livro aí, é foda. Não, nem quero ver, deixa, deixa. Ó, Afonso escreveu um livro, Laísa me deixou faz pouquíssimo tempo. É só coisa ruim me acontecendo. Meu eu do céu, é só coisa... Ó, Laísa me deixou, acabou os ovos, acabou os ovos. Na verdade, eu acredito em Deus, já pensei, carai, será que... Todo mundo já se questionou. Mas eu acredito num Deus que ele é... Tem senso de humor. Eu não acredito que seja esse velho chato que tem gente que fala, não pode brincar, Deus não gosta, não, eu acho que Deus tem senso de humor. E eu vi uma matéria de um cara que foi atropelado por uma ambulância. Não é possível. Não é possível que Deus não tenha senso de humor atropelado por uma ambulância. Deus falando, Jesus, vem cá, vem cá, ó o que o pai vai fazer, ó lá, ó lá. Jesus, pai, é engraçado, é engraçado. É engraçado. Enfim, arroba a boca do Minhoca, compra o livro. Esse daqui, na verdade, nem é um show, é uma grande propaganda do meu livro. Eu nem podia ser ateu também, porque eu sou pagodeiro, não tem como. Não é conflito de...